Não confunda papagaio com periquito, porque ele fica um arara. É, deixe para lá. Licurgo, fonodiólogo de papagaio, agora é hora do alô. Muito bem, já já tem uma ligação alô para você no F2, mandou para cá, também no moção ao vivo, arroba hotmail.com, também na caixa postal que é 3 0 operadora 8 1. 3 2 0 7 15 0 0. Vamos saber o alô de hoje, Abaica. Vai para André e o Felipe, em Brasília, Distrito Federal. É a formiga do meu açúcar. Também vai para a Suenha, em Buzeiro Paraíba. Abaica, a Príncipe Suenha. Suenha, por favor, Suenha. Eu, o Eneninha. É bom? Eu, o Eneninha. Ai, tem que ser essa coisa, Abaica, vai, deixe para lá. O Carlos, a Juma, o Luiz e a Erika, em Teresina Piauí. Alá, Marroa, que mais? A Mariana em Rio Branco Acre. Quero para mim, a Príncipe Mariana. não é Brasil, não é Colômbia pessoal, agora para você pegar um litro de quisuque de ovo levar um saco de areia com sua mulher para uma película o grupo Luiz Segura Anos apresenta a película do Moçal é nessa um filme de hoje The Leste Caca O português, o derradeiro Mucuim. É uma comédia, uma comédiazinha leve e contemporânea, sem muitas pretensões, mas que também fala de esculhambachão para as senhoras, ensina padres e sacristão a capar jumento no rastro.